E a Deep Silver apresenta seu novo jogo, um novo jogo de RPG que está na terceira versão, que é o Sacred 3. Você pode não ter conhecido o Sacred 1, o Sacred 2, mas eles são jogos robustos, jogos bem feitos no seu estilo, que é naquele estilo do diabo. Sabe, você tem um personagem com todo um contexto de RPG, com todo um contexto medieval, e tem desde espadachins, guerreiros, magos, arqueiros, e todas aquelas coisas que a gente está acostumado a ver em jogos de RPG. Beleza, ele é um jogo que é muito bem feito, ele está tentando entrar ali no ramo dos jogos que vendem muito e são super conhecidos, nesse segmento que é bem competitivo, que tem o Diablo ali, que é um jogo que é difícil bater, cara, porque é um jogo que já está há muito tempo e tem muitos fãs. Mas bom, o Sacred 3 foi lançado agora, dia 19 de março de 2014, para PC, Xbox 360 e Playstation 3, e ele está mais focado no cooperativo. Ele te incentiva mesmo a jogar com outros jogadores de verdade, ou pelo menos você jogar com alguns aliados offline mesmo. Para ter uma experiência mais real nesse jogo. Bom, ele não é o jogo mais complexo, mais gigantesco do mundo, mas teve várias atualizações que vai fazer, com certeza, se você gostou dos jogos anteriores, se surpreender com o Sacred 3.